Para um cafezinho com Lice de sexta-feira. Que tem tantas pessoas querendo coisas diferentes. Isso eu tenho falado muito pra vocês aqui. Que o mercado precisa de consultoras diferentes, que ofereçam a consultoria de imagem com uma pegada que vai atender aquele público que não está sendo atendido ainda. Então, a gente tem que parar de olhar pro que está sendo feito e começar a olhar pro que eu posso fazer. Onde está o espaço que eu vou poder fazer diferença agora? E agir neste espaço. Especializar-se nessa condição. E não fazer mais do mesmo. Tem muita gente fazendo mais do mesmo. Deixa pros outros. Os outros vão fazer isso. O que vocês vão fazer é especial. Então, não tem que ser igual ao que o outro tá fazendo. Enquanto o resultado é superficial, nós não teremos longevidade na nossa carreira. Porque as pessoas não vão perceber o valor do nosso trabalho que, na verdade, tá muito mais atrelado ao que tá aqui dentro. Que é uma questão de estima. Que é uma questão de crença pessoal. Uma questão de valor próprio. Porque quando nós nos vestimos, nós estamos transformando a nossa personalidade em aparência. E isso precisa ser muito claro porque o consultor tem que entender que se ele trouxer a melhor loja de todas que tá dentro do gosto pessoal dele e oferecer pra aquela cliente que aquilo não é verdade pra ela, que aquilo não faz sentido pra ela, ela vai achar lindo, ela vai dizer, nossa, sempre sonhei em me vestir assim, vai comprar as peças que ele sugeriu e elas vão parar no roupeiro. Porque se ninguém pegar ela pela mão e fizer ela usar aquilo, ela não vai. Porque aquilo não é real, não faz sentido. Não tá vinculado à realidade dela. Então, é muito importante entender quais são... Opa, meu prefeito querido! Que prazer! Não é deixar as coisas acontecerem de qualquer maneira. A imagem pessoal que nós temos é um compromisso muito grande com o nosso diálogo interno, com a nossa personalidade, com os nossos objetivos e o consultor de imagem tem que chegar pra ajudar o cliente a traduzir tudo o que ele tem como projeto, né, ou como desejo, ou como personalidade em algo palpável, que são roupas, que são acessórios, que é um corte de cabelo e que pode, inclusive, se a instrução dê como se mover, tom de voz, como que a pessoa vai falar, como ela vai se posicionar, se ela vai ser mais expansiva, se ela vai falar mais rápido, tudo isso tá trabalhando a imagem de uma pessoa. Então, a gente não tem como dissociar, né, as coisas estão casadas, estão amarradas. Se a gente trabalha só a imagem, isso vai cair, é uma casca, não vai segurar. eu preciso ter alguma coisa pra unir essa decisão de vestuário, essa decisão de identidade visual de uma pessoa com o que ela tem dentro, porque daí isso vai fazer com que fique, vai fazer sentido pro cliente. Consequentemente, quando o trabalho faz sentido pro cliente, aquele consultor tem todos os méritos, porque ele foi capaz de fazer uma investigação de perfil, uma investigação de objetivos, ele fez uma análise física no sentido de silhueta, de linhas, de coloração, e casou tudo de uma maneira que a forma como aquela pessoa tá se vestindo é ela, e não alguém mais. Por isso, as personalidades, por isso entender os sabotadores, por isso trabalhar a essência. Sem a essência, o trabalho fica vazio. É a mesma coisa que uma roupa no cabide. A roupa no cabide não comunica nada, não tem propriedade nenhuma, ela tá lá e ela vai vestir qualquer corpo. O corpo entra nela e dá forma na roupa. A alma tá na pessoa e dá forma e dá objetivo e dá vida pra aquele corpo. Se eu separar isso tudo, eu tenho um manequim vendendo roupa na frente de uma loja. E pessoas não são manequins, porque pessoas têm objetivos, pessoas têm personalidades, pessoas têm anseios, vontades, e isso tem que ser contemplado. Isso precisa estar nesse trabalho. Então, essa semana toda, eu trouxe pra vocês um pouquinhozinho desse olhar tão humano, tão necessário, tão amoroso, que eu sonho em trazer de volta pra consultoria de imagem e em espalhar pro maior número de consultoras que eu puder, porque é disso que as pessoas estão sentindo falta. Cara, tem blog de como se vestir de todos os tipos. Se alguém quiser dica de como coordenar a cor, gente, fala sério. Pega uma roda cromática, pega um círculo cromático, entra no blog e vai ter lá mil sugestões. Mas como coordenar cores pra aquela pessoa se sentir segura, sair de casa feliz e ainda assim comunicando os objetivos dela com convicção, com certeza e alegria? Mudou tudo, cara. Daí não é mais o papo de simplesmente coordenar cores. Não é pegar uma paleta e dizer, toma, essas cores coordenam contigo. Não. Essas cores coordenam com ela? Em que momento? Pra que que essa cor, no que que essa cor vai favorecer ela? Qual é o poder que vai trazer essa cor pra ela? Ela vai ficar mais sociável? Ela vai ficar mais profissional? Ela vai se sentir mais segura? Ela vai se sentir mais alegre? Isso é o conteúdo que nós temos que trazer. Porque a roda de cores tá na internet, cara. Vai dar um Google e tá lá as respostas todas, né? Bota lá cores análogas, bota lá cores... Ai, as opostas. Coordenação de cor, tudo, 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 tudo tá lá. Só, por favor, não façam pesquisa de estilo que daí vai vir cada nome, gente, que não tem porquê fazer isso. É fácil. O que as pessoas não vão saber fazer é colocar aquilo dentro da vida delas fazendo sentido, né? Eu vejo, por exemplo, muito na combinação, muitos posts agora eu tenho visto sobre a questão das cores análogas, né? Então, pega lá e a pessoa coloca uma calça vermelha, uma blusa rosa e, de repente, sei lá, uma e-sharp roxa. Qual é a personalidade que usa isso? Tá na moda? É tendência? Beleza. Qual é a coloração dessa pessoa? Ela tem contraste pra usar esse tipo de cores? Qual é a luminosidade da pele dela? É aquela? Será que ela não tem uma pele mais tonal? Ela não tem uma pele com um pouquinhozinho mais de cinza, talvez, pra gente usar, então, uma cor que seja mais opaca? Essas observações, blog não dá. Essas informações, imagem não dá. Ou se dá, a pessoa não tem consciência, não consegue fazer a tradução disso pra ela e acaba achando que é simplesmente usar as cores que estão na roda cromática. Então, o consultor de imagem tem que entrar pra ensinar a pessoa a pensar em cima daquele conteúdo e não a pegar alguma coisa pronta e reproduzir na sua vida porque receita de bolo, até receita de bolo dá errado. A gente vai fazer um bolo, vai lá, pegou o ovo do tamanho errado, já não deu a proporção certa, não vai ficar tão bom. Então, a receita de bolo não é receita de sucesso. Não existe dizer é assim. O que existe é o profissional lembrar que ele é, ele está servindo, ele está ali pra ajudar o outro. se a pessoa veio pedir ajuda é porque ela precisa daquilo ou por uma questão pessoal ou uma questão profissional. Então, oferecer aquele serviço entendendo quem essa pessoa é, colaborando pro sucesso dela e sim, sendo coadjuvante. Consultor de imagem, consultor de estilo, não é estrela, é coadjuvante. A estrela é o teu cliente quando ele fizer sucesso porque tu deste pra ele as melhores recomendações de vestir, comportamento, de imagem como um todo. Esse é o papel do consultor de imagem. Ser coadjuvante pro seu cliente brilhar. Vou deixar vocês aqui com essa frasezinha final. Um bom final de semana. Fiquem com Deus e tem live segunda. Acho que com a Érica falando sobre fé na moda e fé no estilo. Beijinho. Fui.